Se quando eu vou pro cinema Já vou disfarçando pra te esquecer Mas quando pinta na tela O nome do filme é a primeira letra Escreve seu nome aí lembro você O David Dona D 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 Se quando eu tô dirigindo Até exagero na velocidade Pra te esquecer Mas pra entrar na cidade Eu vejo na praga E a primeira letra Eu vejo na praga E a primeira letra Escreve seu nome aí lembro você O David Dona D 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 Se quando eu vou pro cinema Já vou disfarçando pra te esquecer O David Dona D Mas quando pinta na tela O nome do filme é a primeira letra Escreve seu nome aí lembro você O David Dona D 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 Se quando eu tô dirigindo Até exagero Na velocidade Pra te esquecer Mas pra entrar na cidade Eu vejo na praga E a primeira letra Eu vejo na praga É a primeira letra Que escreve seu nome aí lembro você O David Dona D 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 Amém.